Boa Natalha! Aleluia! Boa Natalha! 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 E a morte de novo vou liberar Amém 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 Bem de baixo de sua casa Amém Me matou Amém E a morte de ti Do a fim de adorar Do a fim de assumir Eu tenho um Do a fim de adorar Do a fim de assumir Do a fim de assumir Se me convido, apareci, desaparecendo O poder de Deus na minha pragueça, na minha pessoa Toda a tua chegada, minha filha, a tua espécie Que não importa o que eu estou aqui O poder de Deus na minha pragueça, na minha pessoa Toda a tua chegada, minha filha, a tua espécie Que não importa o que eu estou aqui O poder de Deus na minha pragueça, na minha pessoa O poder de Deus na minha pragueça, na minha pragueça O poder de Deus na minha pragueça, na minha pragueça O poder de Deus na minha pragueça, na minha pragueça O poder de Deus na minha pragueça, na minha pragueça O poder de Deus na minha pragueça, na minha pragueça Tempo de Deus na minha pragueça, na minha pragueça Tempo de Deus na minha pragueça Amém!